Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu trouxe a Leia aqui hoje, porque eu vou fazer ela naná junto com você. Ela já tá com vontade de nanar a carinha dela. Oh meu Deus do céu. Aí eu vou cantar pra ela e cantar pra você também. Oh meu Deus do céu. Minha coxinha mais preciosa desse mundo. Joludinha da mamãe. Jolinha de telescópio. Feinha. Não é pra ninguém chamar ela de feinha. Só aí eu posso. Minha feinha. Eu faço bullying com ela. Tadinha. Você não é feia, filha. Você é linda e eu amo você. Para de me lamper. Para de me lamper. Para de me lamper. Para de me lamper. Filha. Vamos fazer um pedacinho do coração dormir. Vamos. Oh meu Deus. Então tire o seu chinelinho. Que eu e a Leia vamos fazer um pedacinho do coração. Oh meu Deus. Vamos fazer assim, filha. Assim. Tá. Não é nem 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá uma paz, abraçar a Leia assim. Tentir o coraçãozinho dela batendo, a respiraçãozinha dela. Corpinho dela se mexendo, a cabecinha dela. Eu amo tanto você, bichinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nessa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Só pro meu, só pro meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero ver Que nóis, os barulhos externos Ou não, tem gente que até gosta, né? Meu anjinho da quarta Quer deitar, meu amor? Vamos ver se eu consigo deitar Não é difícil né, não tem gente que eu escondiores Nun, isso é para não ficar Nada, mas eu vou pensar Nú, vem vem aqui Que bubbacos? Nú, vem aqui Nú, vem aqui Ai, braço Não gosto que pegue na minha patinha, mamãe Não gosto Eu não gosto que pegue na minha patinha Eu sou mais joadinha, mais fresquinha Tô tentando tirar o cabelo que tem no olho dela Vem cá Pronto Ponto, ponto Ponto, ponto Eu tô olhando pra cá porque eu não consigo olhar pro outro lado Eu não consigo olhar pro outro lado Não Fogadinha Mamãe ama, mamãe ama Mamãe ama, mamãe ama Eu tô tentando lembrar de outras canções de Linar Mas de cabeça, assim, eu não lembro muito Eu teria que achar no celular Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa Então Coisas 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 Tô tentando... Ah, eu lembro de uma... É que tem umas novas aqui que eu não conheço Vou conhecer já quando tiver neném Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Não lembro o resto Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Parece um bebezinho Bebezinho Bebe cachorro Eu sou uma cachorrinha muito fogada Muito animada É com a Ledinha A Leia é um mascote no nosso canal Ela detesta Ela detesta Ela detesta, detesta, detesta Detesta Que pegue na partinha dela, ó O beijo Ela não gosta Ela é um boveco E também cheira Ela é um boveco É um boveco Ela é um boveco Ela é um boveco Ela é um boveco Ela é muito boa Eu vou pôr você pra deitar na tua cama já, já, tá bom? E, tá bom? Então vamos dar tchau pras pessoas, vamos dar tchau. Venha, levante. Agora tá toda molinha. Agora ficou toda durinha. Diga tchau, pessoal. Até a próxima. Eu volto pra vocês me verem, receber carinho, que é a coisa que eu mais amo dentro da minha vida. Eu vivo por carinho. Viciado em carinho. Quem não é, né? Boa noite, pedacinho. Dorme bem. Dorme bem.